Já tentou fazer um saque no caixa dos bancos 24 horas? O dinheiro não saiu da máquina, mas sumiu da sua conta? Eu já passei por uma situação igual e nesse vídeo eu vou te falar o que eu fiz para receber o meu dinheiro de volta. Eu sou Miss Lady Soares e esse é o canal Finanças Real. Esse problema tem acontecido com maior frequência com as carteiras virtuais, PicPay, Mercado Pago e também com Nubake. Mas o meu problema aconteceu foi com o cartão do Banco Inter. E não é somente os bancos digitais e as carteiras virtuais que isso pode acontecer. Eu entrei no site do Reclame Aqui e também vi várias reclamações sobre bancos grandes que tem agências físicas. Se o dinheiro sumir da sua conta tentando fazer um saque no caixa dos bancos 24 horas, não importa qual seja o banco, o procedimento é o mesmo. É importante que você veja o saldo da sua conta para saber se o seu dinheiro sumiu. Os bancos pedem que em primeiro lugar você entre em contato pelo serviço de atendimento ao consumidor do próprio banco. Então se era com o Banco Inter, você vai entrar em contato com o Banco Inter. Se era pelo PicPay, você vai entrar em contato com o PicPay em primeiro lugar, tá? Você procura aí o serviço de atendimento ao consumidor. Apesar dos bancos pedirem que você entre em contato primeiro com eles, não é todos os bancos que vai te responder imediatamente. Então você entre em contato com o seu banco, mas você não espere uma resposta para poder você fazer o segundo passo, que é entrar em contato com a TecBank. A TecBank é a empresa por trás dos bancos 24 horas. No próprio caixa do Banco 24 horas, você consegue o telefone para entrar em contato com a TecBank, para você informar o que foi que aconteceu. Ao registrar uma reclamação com a TecBank, o atendente, ele passa para você o número de um protocolo e também ele já te informa um prazo para que a sua solicitação seja resolvida. E o que você precisa ter em mão para agilizar o seu atendimento? Número do cartão, nome do banco, valor do saque, o seu endereço, o seu CPF, o e-mail, o número de um telefone, data, local e horário aproximado que você tentou realizar o saque. A FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, informa que o prazo máximo para que os bancos devolvam o seu dinheiro é de até 5 dias úteis. Mas cada banco, ele trabalha com o seu próprio prazo, tá? Tem bancos que é 24 horas, tem bancos que é 48 horas e quanto mais tempo você demorar a entrar em contato com o seu banco e também com a TecBank, mais tempo eles vão te pedir para devolver o seu dinheiro. Lembrando que esse prazo não é contado com domingo, sábado e feriados. Então, se aconteceu isso com você um dia de sábado ou um dia de domingo, você pode entrar em contato com o seu banco, pode entrar em contato com a TecBank, só que você só vai receber o dinheiro de volta na semana, tá? Se ele te dar um prazo de 24 horas, você só vai receber na segunda ou na terça-feira. Depois de informar o banco, informar a TecBank, e passou do prazo de 5 dias úteis, o dinheiro não voltou para a sua conta, então você deve procurar o PROCON da sua cidade. E aí, o PROCON, ele vai te explicar como você deve proceder para você entrar na justiça para receber o seu dinheiro de volta. E também não esqueça de fazer uma reclamação no site do Banco Central. No meu caso, aconteceu em uma sexta-feira, eu entrei em contato com o Banco Inter e também com a TecBank, e na segunda-feira, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu consegui o dinheiro de volta. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas, porque podem ajudar outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!